Com certeza você deve estar bem empolgado para começar a usar o Heftain e sair modelando o que vira a cabeça. Porém, antes de começarmos a prática, vamos falar um pouco sobre alguns conceitos necessários para você que quer se tornar um fera em Building Information Modeling. Como já falei, a sigla BIM, que deriva do inglês, significa Building Information Modeling, modelo de informação da construção. Além disso, uma grande dúvida existe a respeito da diferença entre Revit e BIM. BIM é um conceito muito mais amplo e Heftain é uma ferramenta usada para nós conseguirmos atingir esse conceito de BIM, que será definida em instantes. Em outras palavras, BIM é um processo que nós seguimos para criar um modelo cheio de dados, e o melhor, esses dados são computados e coordenados. Por isso, 3G não é a principal ferramenta de BIM. Calma, 3G é muito importante, mas informação é muito mais importante. Que tal fazer orçamentos, estimativos de custo, especificações, análise energética, estrutural ou solar em apenas alguns cliques? Isso sim facilita a nossa vida. Então, vamos deixar que o computador faça o que ele mais sabe, computar. Em segundo lugar, eu gostaria de falar sobre a diferença de Revit e AutoCAD. Se você usa AutoCAD e está interessado em mudar para o Revit, a sua primeira dúvida é sobre a diferença entre os dois. No AutoCAD, nós trabalhamos com elementos geométricos primitivos, tais como linhas, arcos e círculos. Já no Heft, nós trabalhamos com elementos paramétricos, tais como portas, janelas, paredes, escadas, telhados. No AutoCAD, nós trabalhamos a maioria das vezes em 2D. No Heft, nós trabalhamos em 2D e 3D simultaneamente. No AutoCAD, uma alteração feita em uma planta baixa precisa ser atualizada nos cortes, fachadas, detalhes. Já no Heft, essa alteração é feita de forma automática, inclusive nos orçamentos e especificações. Mas então, o que é BIM? Portanto, vamos a uma definição simples, que nós podemos encontrar em qualquer pesquisa do Google, pelo site Wikipedia. BIM, o Building Information Model ou Building Information Modeling, é um conjunto de informações geradas e mantidas durante todo o ciclo de vida de um edifício. Então, temos uma definição mais robusta, que é da National BIM Standard, dos Estados Unidos da América. BIM é uma representação digital das características físicas e funcionais de uma construção. BIM é um conjunto de informações do empreendimento desde a concepção inicial, até a demolição, com colaboração integrada das diversas partes do projeto, ou seja, o construtor, os arquitetos, os engenheiros, o proprietário, etc. Então, para ficar mais claro ainda, vamos ver uma definição 3, que é da Association of General Contractors, dos Estados Unidos da América. Ele fala o seguinte, que BIM é o desenvolvimento e uso de um modelo de programa de computador para simular a construção e operação de um empreendimento. BIM usa um conceito inteligente e paramétrico de uma representação digital de uma construção, onde podemos gerar informação que possa ser utilizada para tomar decisões e melhorar o processo de construção. Ou seja, resumindo, o Revit é uma ferramenta que usamos para atingir um conceito maior, que é esse conceito de BIM. Então, só para exemplificar que o Revit e BIM não são a mesma coisa, a gente demonstra aqui outros programas de computador que utilizam o mesmo conceito de BIM. Ou seja, em arquitetura a gente vai ter o Revit Architecture da Autodesk, o Arcade, a Graphisoft e muitas outras grandes empresas que trabalham também com produtos de arquitetura, como a Bentley, que é uma grande no setor. Para estruturas, a gente tem muitas. A gente tem o Autodesk Robot Structural Analysis, que está sendo utilizado no Brasil. A gente tem o Rabbit Structure, que é o principal tópico dessa videoaula. E a gente pode trabalhar também com o software da tecla da Bentley e muito mais. Sustentabilidade, a gente também tem os grandes da Autodesk, que são o Ecotech Analysis e o Green Building Studio. Como eu falei nos outros casos, a gente também tem o Bentley, o Graphisoft e a construção. Existem sim softwares para ser usados na construção. O pessoal usa muito no Brasil o Premium Vera e o MS Project. Mas a gente também tem outros só tipos de programa de computador que fazem trabalhos muito legais, como é o caso do Nevisworks e Solidary Model Checker e muitos outros que estão nessa lista. Então pessoal, não tem como falar de Building Information Modeling sem entender a história por trás disso, como é que tudo saiu. Então voltando ao passado aqui rapidamente, muito tempo atrás a gente tinha um conceito de Master Builder. Ou seja, uma pessoa só teria que ter todos os conhecimentos e habilidades manuais, geometria, história, filosofia. Os pensadores, os caras entendiam de tudo. Então as construções antigamente eram eles que faziam. Por exemplo, o Marcos Vitruvio Polion, ele foi um engenheiro e arquiteto romano que viveu no século antes de Cristo e deixou como legado a obra em 10 volumes de Architecture. Então, no passado uma pessoa comandava tudo relacionado a uma obra. E a partir do século 19, arquitetura e engenharia passaram a ser disciplinas separadas. Então, a especificação trouxe benefícios, como por exemplo o maior uso de aço, você pode ver aí, a Torre de Paris, a Torre Eiffel, e maiores desenvolvimentos na arquitetura. E hoje em dia, o que acontece hoje? Em uma mesma construção podem haver diversas disciplinas e profissionais envolvidos. Então a gente vai ter arquitetos, arquitetos de urbanização, engenheiros eletricistas, arquitetos de interiores, engenheiros estruturais, engenheiro mecânico, hidráulico, consultores econômicos, financeiros, contratantes e contratados, representantes do proprietário, trabalhadores em geral. Então os projetos estão bem mais complexos. E como é que é feita a comunicação entre os envolvidos? Através de documentos e especificações. Então acho que você já está pegando aí mais ou menos o que eu quero falar. Então vamos falar sobre esses desenhos e especificações. Antigamente esses desenhos eram feitos à mão, então muitas pessoas aí vão se identificar com isso. E a partir de 1950 houve início de aplicações de computadores em auxílio das engenharias, ou seja, foi lançado o CAD, que atualmente e hoje ainda é muito utilizado. E em 1998 houve o lançamento pela Autodesk da Architecture Desktop, que é um programa um pouco mais desenvolvido para a construção e mais facilidade do que o AutoCAD. E aí só no dia 5 de abril de 2000 foi lançado o Revit, a primeira versão do Revit, que conta com modelagem paramétrica. Ou seja, abriu-se aí uma gama de possibilidades. Essa modelagem paramétrica do Revit é muito legal porque é tudo coordenado. Se a gente mover uma parede, tudo que tem naquela parede vai mover junto. E vocês já devem saber disso. Então, só relembrando, o nosso grande problema hoje é justamente a comunicação entre todas essas pessoas, porque dá muito trabalho fazer isso aí. E esse problema é a fragmentação. Então, por exemplo, nessa tirinha aqui, com certeza muita gente já passou por isso. E no nosso projeto aqui tem um produto de ar-condicionado que deveria passar onde está passando uma viga de aço. E o engenheiro mecânico fala o seguinte, vamos culpar o empreiteiro por isso. Então, pessoal, esse aqui é problema de compatibilização de projetos. Sabe o que acontece muito. Infelizmente a gente ainda tem uma grande perda de produtividade por causa disso. E como o principal problema na construção civil hoje é a fragmentação entre pessoas, ou seja, engenheiros, contratantes, operadores, arquitetos, advogados. Além de tarefas, como projetar, construir e operar. E documentos, ou seja, análises, especificações, plantas, gerenciamentos. Então, essa fragmentação nos cria essa perda de tempo, dinheiro e qualidade. Alguns exemplos dessa fragmentação são, por exemplo, pessoas processam documentos designados para outros, tarefas são atrasadas, pois as pessoas precisam esperar dados, tarefas perdem dados na distribuição de documentos de mão em mão, falhas de comunicação pela empresa. Então, qual a solução para isso? A solução encontrada é Build Information Model. Ou seja, é um processo onde a gente vai poder planejar em conjunto com todos os membros da equipe, desde a programação inicial, ao design conceptual, ao design detalhado. Então, a gente vai fazer análise, documentação, fabricação, construção 4D e 5D. 4D, para quem não sabe, a gente acrescenta o tempo, ou seja, é uma espécie de cronograma. E o 5D é o nosso quantitativo, é o take-off, como é conhecido nos Estados Unidos da América e da Europa. E, além disso, logística de construção, operação e manutenção até renovação e demolição. Então, todo esse ciclo, ele está agrupado em um local só. Então, a gente não vai ter mais aquele monte de documentação perdida, falta de informação, engenheiro trabalhando com arquiteto em brigas. Não, aqui é todo mundo coordenado. Então, isso é um processo que nos ajuda muito. Então, alguns benefícios do BIM. Um deles é identificar colisões e interferências, é o famoso clash detection. Então, por exemplo, nessa obra aqui, a gente vê um duto de ar-condicionado passando por dentro de uma parede de vidro. E imagina na obra o trabalho que iria ser quando a equipe visualizasse isso. Portanto, com o BIM, a gente prevê isso muito antes. Então, bem anteriormente à construção da obra, a gente vê esses problemas e a gente entra em contato com, por exemplo, o arquiteto, com o engenheiro mecânico e o engenheiro estrutural e vai fazendo essas modificações, gastando muito menos do que fazer isso na hora da obra. A gente tem colaboração entre as disciplinas. Essa janela que você pode ver aqui é uma janela do Revit. E, por exemplo, essa janela é colaborativa. Então, digamos que aqui nesse vaso sanitário, eu quero fazer uma alteração. Então, no próprio projeto, dentro do Revit, eu vou colocar uma mensagem, por exemplo, para o arquiteto mudar a posição do vaso sanitário. Então, na próxima vez que o arquiteto entrar no sistema, no projeto dele, ele vai ver essa mensagem aqui, feita por, exemplo, o engenheiro estrutural. E eles vão poder fazer essas alterações sem ter tantos problemas com a comunicação. É uma interface bem mais simples. Inclusive, a gente pode checar interferências aqui, por exemplo, ver se existe algum duto passando dentro de uma instalação, ver se uma viga está sendo interferida por, por exemplo, uma fiação de luz ou algum tipo. Então, outro benefício é a capacidade de gerar documentos de construção. Com o conceito Beam, e principalmente o Revit, a gente só precisa fazer a modelagem da estrutura e todos os documentos, como plantas baixas, portas, fachadas, detalhes, eles são automáticos. A gente só precisa fazer pequenas configurações e isso facilita muito a nossa vida. Porque isso era uma coisa que dava muito trabalho anteriormente. Além disso, a gente tem uma visualização 3D, com poder de renderização. Então, olha essas imagens. Imagina só mostrar isso para o seu cliente e dizer, olha, é assim que vai ficar a sua obra. Então, isso é uma evolução da tecnologia que tem mudado muito aí as construções. Então, outra coisa que eu falei muito legal é o canograma virtual 4D. Então, a gente pode ver como a obra vai ser construída passo a passo. A gente pode prever, por exemplo, no dia 3 de maio de 2017, a obra vai estar de tal forma. Tais paredes vão ser construídas, tais vigas vão ser colocadas no local. Então, isso aqui é um modo muito mais fácil e mais produtivo de a gente prever a nossa obra. Então, no 5D, a gente vai ter o orçamento quantitativo. Por exemplo, aqui é um exemplo de uma planilha, com certeza do Map, no qual a gente tem todos os quantitativos, por exemplo, quantos joelhos a gente vai precisar na obra, quantas luvas simples, quantos tês, quantas reduções. Então, automaticamente o RAP está isso aqui para você. Você não precisa fazer toda essa contagem. Então, é muito mais fácil de comprar material. Além disso, a gente pode fazer análise solar, que é a última foto aí de baixo, que a gente pode prever como vai funcionar o sombreamento. Por exemplo, se tiver uma janela com outro sol, a gente pode colocar, então, para sol ou algo do tipo. A gente pode fazer análise energética. Então, a gente pode saber quais os meses vão gastar mais energia, quais os meses que a iluminação vai ser mais usada, quais os meses que serão menos usadas, questão de ar condicionado, resfriamento e, inclusive, análise estrutural, no qual a gente pode fazer o desenho, a modelagem, no caso. A gente vai saber todas as reações, de acordo com as cargas que foram inseridas. A gente vai ver isso aqui no final do curso. Além disso, a gente combina, a gente pode ter informações sobre condições existentes. A tecnologia atual para isso é laser scanning 3D, no qual esse aparelho, ele faz a medição de todos os pontos da região. É tipo um scanner normal que escaneia 3D. Então, nessa foto aqui à direita, você pode ver que isso aqui não foi modelado. Isso aqui foi o aparelho que foi colocado nesse local preto ali no centro. E cada pontinho disso aí é um ponto de informação geográfico. Então, eu posso clicar na chaminé da casa à direita e, digamos, no centro da rua para subir essa distância. Então, imagine como isso facilita a nossa vida. Isso é muito utilizado em túneis, por exemplo, em mineração. Imagine você ter todo o túnel em 3D modelado no seu computador. Então, você pode fazer planejamento e previsões muito melhor. Além disso, impressão 3D. Isso aqui foi tirado da Arizona State University, em Tempi, Arizona, onde eu estudei. É um dos simples maquetes 3D, só que feita com impressora 3D. Então, imagine como é fácil. Você faz toda a modelagem, então imprime para mostrar ao seu cliente ou para fazer lembrança para você que sabe. Então, pessoal, só dando um resumo aqui. Existem muitos benefícios em Bing. Como eu falei, tem que ficar colisando as interferências, colaboração entre disciplinas. Então, vem muito mais coisas, como a gente tem uma maior segurança do trabalho, porque a gente vai ter um melhor planejamento e uma produção melhor. A gente vai ter um melhor uso do nosso espaço. A gente vai evitar muitos erros e evitar correções também. A gente vai poder fazer pré-fabricação. A gente vai ter uma construção mais rápida. A gente pode pedir mais material para moldá-lo. Nós teremos mais e-se cenários, ou seja, e se eu mudar essa parede de logar? Se eu tirar essa porta e colocar em tal carro, qual vai ser o meu custo? Então, a gente pode fazer isso automaticamente com o computador, usando, por exemplo, o Revit, e facilitar muito a nossa obra. A gente vai ter menores custos. Impressão 3D, relatórios, especificações e muito mais. Então, não tem como falar de Bing sem falar da McLaren Curve. Só para finalizar, eu queria mostrar isso para vocês. Então, essa curva azul, à esquerda, é a nossa habilidade de controlar o custo. A curva verde, à direita, é o nosso custo de design, de mudança de design. Então, por exemplo, se eu quero fazer alguma alteração. Então, essa curva verde, ela mostra qual custo isso vai ter. Isso é uma curva de tempo e esforço. Então, o método tradicional que é usado hoje, ele está mais ou menos no centro dessa curva. Ou seja, eu vou fazer uma modificação quando a documentação já está toda feita. Digamos que eu queira tirar um pilado no carro, digamos que eu queira fazer alguma alteração. Então, minha habilidade para controlar esse custo, ela vai ser baixa. Eu não vou ter tanta habilidade porque já está tudo certinho lá. Imagina que se fosse uma alteração nisso, você vai ter que mudar tanta coisa. E o custo disso vai ser alto. Imagine lá no período de construção, você fazer uma mudança. O custo vai ser muito alto porque você vai ter que fazer a demolição e tudo mais. E a sua habilidade para controlar esse custo vai ser muito pouca. Então, Building Smart, ou seja, quando a gente constrói com o Beam, a gente puxa essa curva para a esquerda. Então, você pode ver essa curva verde aí. Então, como a gente planeja tudo muito antes da obra começar, digamos, no design conceptual ou no desenvolvimento do design, a nossa habilidade para controlar o custo é muito alta e o custo de qualquer mudança que a gente venha a fazer vai ser baixo. Por quê? Porque a gente está trabalhando ainda pré-documentação, digamos isso. Então, é isso que a gente quer em Beam. Não é só facilitar o nosso desenho. A gente quer um melhor planejamento na nossa obra. A gente quer uma melhor eficiência. E é isso que Building Information Model pode nos dar. Então, pessoal, é isso. A próxima aula é a videoaula 3, instalando o Revit. Então, vocês instalando o Revit, vocês vão ter acesso a toda a parte de Revit Structure. E é isso. Muito obrigado. Tchau.